Há cerca de 3, 4 anos atrás, o governo federal aprovou a lei complementar 1, 2, 3. Essa lei 1, 2, 3 precisava ser regulamentada pelas prefeituras municipais e eu na posição do secretário de agricultura do estado e logo em seguida como deputado estadual fui um grande parceiro do SEBRAE para que nós pudéssemos conscientizar as prefeituras municipais aderir a esse projeto de forma que nós pudéssemos também fomentar e ao mesmo tempo prestigiar o comércio da micro e das pequenas empresas a nível de município. E graças a Deus o SEBRAE conseguiu fazer com que os 141 municípios do estado de Mato Grosso hoje pudessem ter essa lei. E hoje através desse programa chamado Fomenta Mato Grosso nós estamos discutindo aqui qual é a forma que os municípios têm para adquirir os produtos de origem animal, de origem vegetal, diretamente dessas pequenas empresas como também dos próprios empreendedores rurais que são os agricultores familiares. E nós aproveitamos a oportunidade para falar de outras ferramentas importantes que possam dar competitividade aos produtos da pequena e da microempresa produzidos a nível de município. Uma das ferramentas que nós estamos discutindo e precisa ser regulamentada é o SUSAF, que é o sistema unificado da micro e da pequena indústria. Nós estamos fazendo com que os produtos de origem animal aqui fabricados aqui em Alto Araguaia, ele possa ter a mesma equivalência após ser inspecionado pelo Serviço de Inspeção Municipal do sistema de inspeção estadual. Isso é um grande ganho, vai fazer com que esses queijos e cabacinhas que são produzidos aqui em Alto Araguaia, simplesmente através do seu SIM, possa ser comercializados em todo o Estado de Mato Grosso. E uma outra questão que é muito importante, que a gente tem que ressaltar, é a reforma tributária que estamos discutindo nesse momento, onde nós vamos alargar a base, além do super SIM, que aqueles que estão enquadrados no super SIM, quase 70% dos comércios de Mato Grosso estão enquadrados no super SIM. O governo está elevando a base do super SIM, de 3 bilhões para 5 milhões de reais de faturamento. E além disso, vai fazer com que nós possamos aumentar essa base, com que muitos pagam, mas pagam menos. Que haja isonomia no tratamento do ICMS aqui no Estado de Mato Grosso. Melhorando a competitividade de todos, acabando com o KINAI, você vai pagar o ICMS pelo preço de venda e isso é extremamente importante, melhora a competitividade e eu tenho certeza que vai melhorar, sem sombra de dúvida, também a arrecadação do Estado, arrecadação dos municípios. Então eu quero aqui, né, parabenizar o prefeito Gustavo, que fez essa parceria com o SEBRAE, trazendo esse projeto para cá, para que a gente possa aí estar alavancando o comércio local e dentro de breve, se Deus quiser, até mesmo com a parceria do SEBRAE, que a Assembleia possa estar trazendo para cá. Um grande simpósio para nós discutir quais são as alternativas econômicas para que a gente possa realmente criar oportunidade de gerar emprego e distribuir renda para a população da região sul do Estado. Tem muitos pequenos e micro fora desse mercado ainda? Não, tem muito. Hoje tem muitos pequenos produtores que estão na inegalidade e que essa lei permite que nós trazemos ele para a legalidade. Trazemos ele para a legalidade, não só através de ter uma personalidade jurídica, mas assim de tudo, na sua capacitação, na sua capacitação, e isso o SEBRAE faz com muita competência, para que ele possa ser perene, para que ele possa ser duradouro nessa atividade e que ele possa gerar um emprego, dois empregos, três empregos, dezenas de empregos e distribuir renda, que é mais importante para o Mato Grosso, mais importante para essa região sul, especificamente para a Alta Araguaia, que está vivendo um momento difícil, com a saída dos trilhos, com a nossa saída dos trilhos, com os trilhos chegando no município de Rondonópolis e, acima de tudo, com a crise econômica generalizada que tem afetado também o Estado do Mato Grosso. E esse programa, esse projeto fomenta Mato Grosso, isso é curto ou a longo prazo? Não, é um projeto que está aí, não é de hoje, que esse projeto já está andando, infelizmente ele não está tendo a musculatura que deveria ter em alguns municípios do Estado do Mato Grosso e esse simpósio aqui em Alta Araguaia, sem sombra de dúvida, é para que ele possa fortalecer aqui no município de Alta Araguaia e com certeza fortalecer também a micro e o pequeno comércio para que ele tenha sustentabilidade e para que ele possa dar sua contribuição de forma decisiva também, não só permitindo a população de Alta Araguaia que possa ter produto de qualidade e com preço acessível a todas as camadas sociais, mas que possa também gerar emprego e distribuir renda. Zé Domingos, fica na Assembleia ou vai para o Tribunal? Não, eu tenho um mandato de quatro anos, ainda tenho praticamente um ano e oito meses de mandato, um ano e oito meses, nove meses de mandato, mas sem sombra de dúvida eu estou focado num projeto que eu estou trabalhando há mais de anos, que é ir para o Tribunal de Contas, colocar um pouco da minha experiência de legislador, de administrador público, na análise das contas públicas no Estado do Mato Grosso, mas é uma situação que não é assim, se eu não fosse, se não for a vontade de Deus, dos meus colegas que indica, com certeza é uma coisa que eu quero deixar claro, eu não serei mais candidato a deputado estadual. Eu acho que o meu ciclo chegou ao final, meu ciclo chegou ao final em disputar cargos eletivos e eu espero que meus colegas, deputado, reconheçam a minha dedicação, reconheçam o meu trabalho como parlamentar e que possa me premiar no final da minha carreira, que eu seja realmente conselheiro do Tribunal de Contas e que eu possa fazer um bom trabalho e que eu não venha decepcionar, não só aqueles que me indicaram, mas, acima de tudo, decepcionar a população matogrossense, em especial aqueles que conhecem a pessoa do Zé Domingos, conhecem o trabalho do deputado Zé Domingos. Então, eu tenho fé em Deus que, se Deus quiser, eu vou realmente realizar esse projeto de poder ser um conselheiro diferenciado, um conselheiro que conhece os dois lados, conhece o lado do fiscalizador, conhece o lado também do executor e que conhece, acima de tudo, toda a dificuldade da administração pública, conhece aonde o sapato aperta, no pé do administrador público. Será um conselheiro diferenciado que possa, muitas vezes, mais orientar do que penalizar, que não é o nosso objetivo.